E aí galera, boa noite, Theo aqui. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos dar continuação, dar continuidade a quest, The Pochman Quest. Galera, eu falei nos outros vídeos que eram 5 partes, é porque o Noob, né? Eu fui olhar o negócio, só a primeira etapa são 5 partes, não são só 5 partes não. São várias partes, acho que mais de 10. São, na verdade, 10 missões. Nós vamos fazer a missão de número 4 e a missão de número 5 agora. Deixa eu ver aqui rapidinho. Que é entregar os ossos e depois levar o presente para o Dermot. Dermot. Pronúncias corretas, Dermot. São missões muito fáceis, né? É muito simples mesmo de fazer. Primeiramente nós vamos encostar aqui no NPC. E vamos pedir a missão para ele entregar a 3 e começar a 4. Queria pedir para vocês, galera, quem puder, seguir nossa página do Face. Se inscrever no nosso canal do YouTube, família Laufer Gamer. Curtir, comentar, compartilhar, tudo isso é bem-vindo. A gente agradece muito, que é uma forma de dar apoio ao canal. Eu gosto muito de jogos, sempre gostei. E quero fazer disso uma segunda profissão. Um horário de trabalho. Para fazer assim, gravar games, gameplay de jogos. Além de diversão, como uma fonte financeira. Eu não acho que isso seja hipocrisia falar isso, não. É o que eu penso. É isso aí. Então, vamos lá. Primeiro, hi, mission. E eu vou entregar aquela missão. Beleza. Agora ele pede para eu coletar 20 ossos. Entreguei a missão número 3, né? Ele pede para eu coletar 20 ossos. E eu vou falar hi, mission, yes. E ele vai me coletar os ossos. Eu já falei hi, né? Mission de novo. Entregar tudo de uma vez? Tudo de uma vez. Ah, quem é que eu falei? Au. Isto. Tudo de uma vez. Agora, gente. A gente já atingiu um certo nível no... Enquanto aventureiro. E aí, eu vou pedir para fazer um advancement. E ele vai... Olha aí. Cast log has updated. Deixa eu ver aqui uma coisa. Meu celular está pitando aqui. Deixa eu desligar ele. Pronto. Certo. Pronto. Agora a gente ganhou o hatch do... Post Officers hatch. Cara, é um item decorativo, né? Vamos guardar ele aqui. E vamos ver aqui. Vamos pedir... Vamos ver se fechou e se abriu a outra. Pera aí. Posso mais uma missão? Isto. Tá. Nosso ranking mudou. Agora, vamos pedir outra missão. Que é a missão do presente. Opa. Missão. Missão. Quero sim. Outra missão. Tá. Ah... Ah... Tá. Eu preciso levar um presente para o Dermude. Tá bom, meu filho. Cadê o presente, meu filho? Certo. Ah, tá. Aqui na porta. Atrás da porta. Essa porta aqui? Por que que tá? Ah, gente. Ah, meu Deus do céu. No bis. Pronto. Vamos fazer o seguinte. Botar esse presente aqui para ele não ficar piscando na minha cara. Eu acabo abrindo ele sem querer. Certo. Ele pede para a gente ir até Fibula e entregar o presente ao Dermote. Dermote. Tá. Para quem não sabe onde é Fibula, nós vamos a pé daqui até lá agora. Tá, mas espera aí. Fibula é para o outro lado. Tinha que ser, né? Fibula é assim. Você vai até Thaís. Sai à esquerda da cidade. Desce. A direita tem... Olhando de frente para a tela, né? Abaixo tem um navio. Tem... Tem Minotau. A esquerda tem Ciclopes. E tem tipo uma pequena Ciclopolis. É bem antiga. Tem alguns Ciclopes assim. Por exemplo, é um respal antiguíssimo de Tíbia. É um respal assim que estava sempre cheio de noob. Dava uma disputa. Naquelas épocas que Tíbia tinha pouco respal. E ainda era um respal free. Quer dizer, demorava bastante para renascer o respal. Mas era um lugar muito da hora. Eu sei porque a primeira vez que eu joguei Tíbia, um amigo meu me emprestou um char e me levou até lá e falou... Olha só. Vou te explicar. Esse char aqui é um paladino. Você taca flecha com ele. Tá ok? Eu falei. Tá ok. E também você pode usar essas spears aqui. Tá ok? Tá ok. Agora você vai pegar level para mim aqui. Vai ficar caçando aqui. Eu tenho que matar esses bichos aqui até... Precisamos fazer isso e aquilo. Era recolher gold. E caçar de modo geral. Me explicou. Pegar o loot lá. Naquela época o loot era só... Food mesmo e gold. Nem tinha o dedinho como ele tem hoje. O Ciclopes. Então eu fiquei lá a tarde inteira, cara. Empolgado, cara. E de repente... Urodin Flanos. Olha só. Consigo lembrar o nome do cara. Daniel Potão. Meu grande amigo sem vergonha. Eu vou marcar ele para ele vir... Eu vou falar para ele assistir esse vídeo. Para ele lembrar dessa história. Então ele veio com um char. Acho que era o Urodin Flanos o nome do char dele. Eu estava ali a tarde inteira. Ele chegou lá e começou a encrencar comigo, né? Aí eu falei para ele. Rapaz. O cara... Que é o cara que... Eu sou amigo do cara. E tarará. Aquela conversa. E ele me atacou. E eu era noob pra caralho, velho. E o que ele fez? Ele me matou. Meu irmão. Ele era meu vizinho de frente. E eu não sabia que era ele. Eu atravessava a rua quase chorando. Eu já era maior de idade, tá? Já tinha 20 anos de idade. Cheguei na casa dele. Eu vou matar esse cara, bicho. Na vida real. Eu vou descobrir quem é. Eu vou matar. E ele ria, bicho. Ele ria. Ria. Mas ria mesmo. Mas porra, bicho. Não ri não, cara. Eu estou grilado. E ele ria. Moço, esse cara ria. Ria de rolar no chão. E eu não estava entendendo, cara. E ele... Nossa. Ele estava risada. E eu quase chorando, cara. Eu vou matar o cara. Eu vou matar ele. Eu me matou no joguinho. Então, fiquei assim, grilado, grilado mesmo, assim. Fiz aquele, todo aquele, aquele coisa de machão, né? Assim, aquele drama de macho alfa. Fiz e falei o que aconteceu. E não sei o que. E aí, rapaz. E o cara ria demais. E tá bom. Superado aquele momento, né? Passou aquela tristeza. E ele não falou nada, não. Não falou nada, não. Ficou de boa. Daqui a curia, ele falava. Vamos jogar. Epa, aquele cara que te matou tá online. Ai, eu ficava peidado. Mas eu não tinha coragem. Eu não dava conta. Eu só o que eu fazia era ficar xingando o cara. E ele ficava, obviamente, rindo, né? Igual a gralha na casa dele. Ele no computador dele. Com o outro bonequinho. E eu no meu computador jogando. E chorando, né? Igual um bebezinho. Lá, pelas tantas, um amigo nosso em comum. Também jogava tíbia. Ele jogava muito. Era muito bom jogador naquela época. Rafael Simões. Dana Souza. O nome do boneco. Aí eu falei. Não, ó. Um bonequinho. Um carinha ali me matou e tal. Você tem que matar ele e tal. Aí falei, né? Chorei tudo. E as minhas pitangas. Aí ele perguntou. Qual é o nome do bonequinho e tal? Eu falei assim. Mas e esse bonequinho aí? É do pote. O apelido do meu amigo Daniel. Daniel Pagliuzzi. Era, é pote. Aí ele falou. Não, não, não. Não pode ser, moço. O pote não ia matar eu não, moço. Ah, meu. Eu virei piada, bicho. Aí que a vacalhação comeu mesmo, né? Que aí os outros ficaram sabendo. Aí pronto. Nossa. É, potão, você vai ver, hein? Que coisa, bicho. Olha como o time é nostálgico, né? Lembrei de cada coisa. Meu primeiro PK. Essa turma aí. E eu até, no dia desse atrás, eu tinha uma foto, cara. Dessas épocas. Eu vou procurar. Se eu achar, vou fazer um... Eu não sei fazer o vídeo, mas eu vou tentar fazer de uma forma que... Colando as fotos, sabe? Eu tinha as fotos dos bonequinhos tudo. Ah, que... Era muito legal. Esse aí já era um outro jarzinho, já. Chamado beckzinho reis. Um ED. É, rapaz. O tempo voa. Nossa. Todo mundo já tá bem mais velho agora. Bom, gente, voltando ao vídeo, né? Fíbula, uma cidadezinha que tem uma quest lá também. A quest da... Da chave. Como é que era? Esqueci qual é o nome da quest. E também tem um add-on que você pode fazer aqui. Um add-on do Beregar. Ô, mendigo. Mendigão. Pra você fazer aqui. Você precisa juntar... Salvo me engano, são 100 Ape Full. Isso já foi tipo uma praga um tempo. É como todo jogo. No começo era muito difícil dropar. Depois começou a dropar igual água. E depois parou de dropar e começou a ficar difícil de novo. Agora é difícil pra Dedell. Vamos achar o nosso coleguinha aqui. Deixa eu ver onde ele fica. Sempre que eu tenho alguma dúvida, gente, eu corro lá no Tibia Week. Tibia Week é... É vida. Como se diz, né? O que é que eu preciso falar pro cara? Hi, present, yes. Tá bom. Dermonte, Dermonte. Cadê? Olha ele aqui. Oi, meu fibão. Boa tarde. É o seguinte. O Kevin mandou um presente pra você, rapaz. E tá aí o presente, ó. Aí, Galego. Deu tudo certo. Quest Log has been updated. E lá vamos nós. Vamos vazar. Tem essa outra quest, mas eu não quero misturar. Eu quero... Fazer uma por vez, sabe? Porque... O X do canal é pra ser isso, né? Isso aqui é uma... Guild House. Ó. Fíbula também é um lugar esquecido, né? Quem que quer ter uma Guild House aqui? Aqui só se for uma Guild House de... De char secundário, né? Cada jogo classifica de uma forma, né? Esse jogo aqui vamos chamar char secundário. Tem outros jogos que chamam de conta alt. As vezes a gente fica meio bobo, nem sabe onde tá. Mas vocês viram, até agora... É uma Quest muito simples, muito fácil. Eu acho que assim, a parte que vai dar um pouquinho de trabalho... Pode ser que seja a parte do... Do Mint Walling, que é a cidade dos Minos. E lá é perigoso, né? What? Nós vamos de Stealth Ring. E vamos fazer lá. Lá tem... Minotauro... Minotauro comum... Mino Archer, Mino Guard e Mino Mage. Não sei se é Mino Mage, agora bateu a confusão. Mas tá bom. Deixa eu ver bem aqui com o meu nome do bicho. É Minotauro Mage mesmo. E Orcs. Tá. Fizemos A4. Essa já é a missão 5. Nós também precisamos agora dar uma refilada. Galera, vou fazer um cortezinho pra não ficar muito maçante, né? Porque é só eu andando aqui. Porque eu acho que tá fácil, né? Não tá... Não é uma... Não é difícil. Acho que o vídeo tá curto ainda. Acho que eu vou andando. Tranquilo. Vai que acontece alguma coisa, né? Acontece... Alguma... Alguma emoção no caminho. Tipo, entrando no lugar errado e o Char saindo doidando. Olha onde é que ele vai. Aqui também foi cenário de muita briga, meu irmão. Muita briga. Eu tinha uma casa bem aqui no segundo andar. Aquelas camas com 8 camas, 10 camas, sei lá. Eu sempre gostaria de ter um monte de Char. No momento eu tenho 20. 20 Char. Mas é só... Tudo level 8. É só porque eu gosto de ter um monte de Charzinho pra ficar treinando, ficar brincando. Sempre gostei. Então eu crio... Quando eu começo... Quando eu volto a jogar TV, eu sempre faço isso. Crio um monte de boneco. E vou brincando. Vou pegando Skill neles. Vou... Fazendo as Quests. Eu tinha uma conta com 6... Uns 6 Char. Um ED. Um MS. Um RP. Aí eu tinha... 3 EK. Um de Sword, um de Club e um de Axe. Todos esses Char... Todos esses... Esses Knites... Todos eles tinham Skill 110 mais. O RP também era 110 mais o Skill dele. O Druida tinha Skill. O Druida tinha Skill com os Lawyers. Eu acho que dava 101. Quando eu colocava todos os itens, eles iam pra 113, 114. Era muito... Era muito... Era muito bom. Eu investi bastante nele, sabe? E o MS, ele dava ML 85 com os itens. Acho que ia pra ML 100. Porque hoje você põe todo o set. Mais a Rod, mais anel, mais magia, mais... Não sei o que. Tem coisa que põe... Tem coisa pra encrenca. Pra você botar, né? Pra aumentar. Pra dar Bust no seu... No seu personagem. Então, obviamente, eu... Fazia tudo também, né? Galera, eu tô pensando aqui. Vou fazer o quê? Vou pegar a próxima missão. E vou... Deixar já pronto, sabe? Na cidade onde vai realizar. Mas eu já vou deixar a missão... Já vou deixar a missão pedida, né? Porque aí na... Depois fica mais fácil pra gente. Não precisar... Gravar andando, tá? Porque aí essa parte de gravar andando, acho que é um pouquinho chato. Porque não tem nenhuma emoção, né? Não aparece ninguém pra me matar. É mundo não PVP. Se aparecesse, nem ia ter graça. Porque eu ia me lascar. Ah, tá. Os caras vão ali naquela... Ai, cara, o meu nome daqui... Eu esqueci o nome das cidades. Você vai saindo de Itaí. Pega o barco. E já cai na cidade. Eu esqueci o nome dela. Então, tá. Aqui agora, você chega nesse NPC. Fala hi, mission, yes. Que é reportar a missão, né? Hi, mission, yes. Tá. Vamos ver o que ele tá falando aqui. Tá. Já abriu a missão de número 6. Sempre assim, você entrega uma e ele já pega a outra de forma automática. Então, pessoal. Eu vou fazer como eu falei. Eu vou deixar tudo preparado. Vou pegar os itens que ainda faltam. E vou já... O próximo vídeo eu já vou começar. Nasce no local onde tem que fazer essa quest aí. Vou tentar fazer a 6 e a 7, tá? Agora, por enquanto, eu fiz a 4 e a 5. Obrigado a todos vocês que assistiram o nosso canal. Obrigado pela força. Desejo tudo de bom pra vocês. Peço que quem puder seguir nossa página no Facebook, se inscrever no nosso canal no YouTube. Ambos com o nome Família Laufer Gamer. Deixar comentários. Curtir nossos vídeos, nosso trabalho. Compartilhar. A gente agradece demais, tá? É isso aí, galera. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.